Oi, tudo bem? Eu sou a Larissa. Eu sou uma grande apaixonada por radicezi radiônica desde a minha infância. Eu tive a grande oportunidade de ter contato e vim desenvolvendo essa paixão, não através de cursos, mas através de leitura, de dedicação, de prática. E chegou um determinado momento da minha vida que eu quis realmente aprimorar isso. E eu me assustei completamente com o que eu encontrei em outro curso de radicezi radiônica aqui. Muitas vezes as informações que eu tinha conhecido, elas não batiam com o que eu encontrava. Isso foi me causando até uma certa angústia, porque eu falava, nossa, o que será que tá certo? Radiestesia e radiônica é um campo amplo, mas às vezes eu encontrava informações distorcidas, informações que não faziam sentido. E eu encontrei há alguns meses o professor Sérgio, e foi assim um bálsamo, na verdade. Ele dá um show de ética, de técnica, de sentimento, de disposição. E eu tô muito feliz mesmo com o resultado que eu tenho. Eu cresci muito mesmo dentro da radicezi radiônica, embora eu já tivesse um conhecimento ali, assim, esse conhecimento, eu posso dizer até que ele duplicou, eu sempre digo isso, pra quem tá perto, pra quem tá próximo de mim, assim, porque o professor Sérgio, ele me trouxe segurança, me desafiou, na verdade, ali, nas medições, nos encontros com a radiestesia. E esse vídeo é uma forma de trazer esse agradecimento por tudo, por todo o conhecimento que ele disponibiliza, por toda a ética que ele coloca nos trabalhos que ele faz. Um abraço, Sérgio!